O governo do estado, por meio da Secretaria da Educação, entregou 46 ônibus escolares para qualificar o transporte em regiões onde a moradia dos estudantes fica distante das escolas. Os veículos vão beneficiar cerca de 10 mil alunos de 41 municípios. A entrega simbólica das chaves pelo governador Eduardo Leite aos prefeitos ocorreu em uma cerimônia no Centro Administrativo Fernando Ferrari. Dez veículos emplacados e prontos para uso já foram conduzidos para os primeiros municípios. Os outros chegarão nas cidades nos próximos dias. O investimento para a aquisição dos veículos foi de quase 10 milhões de reais, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o programa Caminhos da Escola, do governo federal. Fazer essa entrega na parceria com os municípios, na parceria do governo do estado, com a participação do FNDE, a interlocução do nosso deputado, mostra o quanto a educação tem que ser entendida como um compromisso de todos, na parceria entre todos nós, para viabilizarmos o acesso de todos à educação. Fazer essa entrega para a nossa rede de educação, que irá contemplar nossos alunos, que terão o direito, pelo menos, assegurado de ir e vir da escola. Com segurança. Com segurança. Então, é uma satisfação muito grande. Os ônibus são fabricados especialmente para o tráfego em áreas rurais e ribeirinhas. Comportam 44 alunos sentados e têm suspensão reforçada. Também são equipados com uma plataforma para cadeirantes, garantindo a acessibilidade para todos os estudantes. Eles representam uma renovação de frota, segurança e uma garantia de transporte mais seguro. Isso é importante colocar. E uma ajuda também que o Estado, juntamente com o Governo Federal, aporta a esses municípios, 46 no total, garantindo a esses uma continuidade do serviço que o Estado faz, e o próprio Governo Federal faz, onde aporta um recurso na ordem de 160 milhões ano para o transporte de 75, 76 mil alunos.